A frase, vamos abraçar o ópera, não vamos deixar que a nossa história fique na lembrança, marcou as manifestações em defesa do prédio, que foi palco de apresentações e exibições de filmes que marcaram a história. A vida cultural naquele período era privilegiada, pois Caxias do Sul possuía cinco cinemas de calçada. É claro que o mais lembrado até hoje é o ópera, em função de toda a mobilização da população para manter o prédio, que teve sua última exibição em 1992. E em 1994, na véspera do Natal, a construção histórica no coração de Caxias do Sul foi incendiada. Curiosamente, não existem fotos ou vídeos do momento do incêndio. E o caso continua sem culpados, sem respostas, mas com marcas em quem literalmente abraçou essa causa. Porque a gente transferiu este sentido de afeto do abraço, porque quando abraçamos alguém, este abraço supõe-se sempre que seja a manifestação clara, visual, palpável do afeto. Então, abraçar um prédio é uma metáfora, mas também é a manifestação de cada um dos que estavam lá. O trágico final do famoso prédio, assim como toda a sua história, inspiraram também uma produção cinematográfica. O produtor cultural Robinson Cabral lançou recentemente o documentário Cineópera, Memória e Identidade. Então, o prólogo conta o período do Teatro Apolo, do antigo Teatro Apolo, que vai de 21 a 51, e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera, né? Desde 1951 até 84, momentos glamourosos, e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80. Deste período em que os cinemas estavam espalhados pelas calçadas da cidade, ficaram apenas a saudade e as boas recordações, já que um a um eles foram fechando suas portas. Mas aqui em Caxias, a relação de amor da comunidade por um cinema fez com que seu nome fosse eternizado. Caxias, a relação de amor da comunidade por um cinema fez com que seu nome fosse eterno. Amém.